Mariazinha Eu vim botar tempero, aruá Mariazinha quando se casou Ela me convidou pra comer uma puxada Uma puxada de uma cabra velha Que só tinha muita pedra, as pontas quebradas Tem óleo e tempero, tempero e tempero, aruá Eu nunca vi puxada com aruá Nebolino de Tranquilino Mineroa de aruá Mariazinha quando se casou Ela me convidou pra comer uma puxada Puxaria de uma cabra velha Que só tinha muita pedra, as pontas quebradas Tem óleo e tempero, tempero e tempero, aruá Eu vim botar tempero, aruá Mariazinha quando se casou Ela me convidou pra comer uma puxada Uma puxada de uma cabra velha Que só tinha muita pedra, as pontas quebradas Tem óleo e tempero e tem pimenta de cheiro Eu nunca vi puxada com aruá Nebolino de Tranquilino Mineroa de aruá Mariazinha quando se casou Ela me convidou pra comer um chariá Puxaria de uma cabra velha Que só tinha velha, as pontas quebradas Tem óleo e tempero e tem pimenta de cheiro Eu vim botar tempero, aruá Mariazinha quando se casou Ela me convidou pra comer uma puxada Uma puxada de uma cabra velha Que só tinha muita pedra, as pontas quebradas Tem óleo e tempero e tem pimenta de cheiro Eu nunca vi puxada com aruá Nebolino de Tranquilino Mineroa de aruá Mineroa de aruá Legenda Adriana Zanotto